Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar, o programa mais jovem da emissora da Fraternidade. Eu sou o Leonardo Pimenta e hoje apresenta comigo, Alice Damasio, o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje, nós teremos um bate-papo sobre uma peça muito bacana, que é a peça Joana de Angeles, A Transição. E para a gente poder conhecer um pouquinho dessa peça, nós convidamos o Ricardo Andrade, ele que é o diretor da peça. Olá, Ricardo, bem-vindo ao Espaço Jovem. Olá, pessoal, olá, que alegria esse convite. Vamos fazer a nossa viagem, vamos falar um pouco aí de arte, vamos falar dos jovens, vamos falar de Joana de Angeles, vamos fazer a nossa transição. Ricardo, como é que surgiu a ideia da peça Joana de Angeles? A ideia, na verdade, ela é uma ressignificação de algo que já existiu. É uma revisitação. Na década de 2000, no início dos anos 2000, eu montei um espetáculo sobre a vida da Joana. Joana de Angeles, A Veneranda, que era inspirado no livro Joana de Angeles, A Veneranda do Divaldo. Sendo que esse espetáculo era um espetáculo de três horas de duração, com um elenco de 15 atores e quatro técnicos. Então, era uma grande produção. E nós ficamos em cartaz no Teatro Vanucci, na época. De lá, a gente fez toda uma turnê pelo Rio de Janeiro, todos os teatros do Rio. Depois a gente foi para São Paulo, Goiânia, Brasília, Espírito Santo, Minas. Trabalhamos bastante. Sendo que esse espetáculo, eu falava muito das reencarnações da Joana. Como Joana de Cusa, como a Madre Sorongélica de Jesus, Marte da Independência do Brasil. Como Clara de Assis e como Soro Juan Inés de la Cruz, que aí eu confesso, é uma das minhas reencarnações mais interessantes, que eu sou mais apaixonado. E no final aí vinha um pouco da Joana. Das obras da Joana, as obras da Joana pelas mãos do Divaldo. Era uma peça bem complexa, longa. E esse espetáculo durou uns três anos. E agora surgiu uma outra ideia. Na época, as pessoas me perguntavam por que eu não me aprofundei mais nos tratados da Joana, como Joana de Anjos, nas ideias da Joana de Anjos. Eu falei, olha, aí vai dar cinco horas de espetáculo. Então, não tinha como. Então, é assim, os artistas, os produtores, a gente tem projetos, a gente tem desejos. E o desejo de agora é justamente esse, sabe? Há uma preocupação mundial com esses processos da transição. Isso é real, isso é científico, isso é histórico. Isso é uma preocupação global. E a Joana fala disso. Na verdade, a Joana sempre falou disso e está falando disso. E aí eu tive, assim, um insight, sabe? Observando as dificuldades pelas quais a doutrina espírita tem atravessado no Brasil. Um pouco antes da pandemia, essas dificuldades já aconteciam. Depois da pandemia, elas ficaram, assim, mais emergentes. E aí eu pensei, eu acho que eu posso fazer algo. Eu acho que eu preciso fazer algo para movimentar, para fomentar os encontros. Eu sou muito a favor dos encontros, sabe? E o teatro, ele agrega. O teatro, ele te faz pensar. O teatro não é apenas um texto, um artista falando. Não, o bom teatro, ele te atravessa. Ele faz você pensar, sabe? Ele mexe contigo. Então, eu falei, acho que eu vou fazer isso. Vou montar esse espetáculo. Fiz minhas preces, minhas orações. Dei uma lida nas obras. E, para minha surpresa, em um dia eu escrevi o texto. Eu confesso que eu fiquei bastante surpreso. E confesso, óbvio, que eu tive muita ajuda espiritual. Porque, assim, foi meio recorde, né? E eu falei, então é para ser. Então, a ideia hoje é essa, sabe? É falar desses processos da transição. Da nossa responsabilidade. Porque a gente fala da transição como algo muito distante. E a Joana vai falar, né? Que a transição começa em nós, a partir de nós. E que, na verdade, a transição sempre se deu, desde que o mundo é mundo. A gente está sempre transitando. A gente está sempre passando por transição. Só que a transição, para uma pessoa que tem um conhecimento, um conhecimento através dos pensamentos da Joana, essa transição precisa se dar diferente, sabe? Ela precisa se dar na generosidade. Ela precisa se dar no conhecimento. Ela precisa se dar no amor. Ela precisa se dar na paciência. Mas uma paciência ativa. Não aquela paciência que espera. Então, assim, pensando em tudo isso, resolvemos montar o espetáculo. Então, o espetáculo hoje, ele é baseado nessa psicografia, a transição da Joana, pelo médio Divaldo. E daí eu me inspirei e fui desenvolvendo. Mas, basicamente, são as mensagens da Joana ancoradas por mensagens já, assim, mais antigas. De obras mais antigas. Então, hoje, o espetáculo fala sobre isso. Sobre esses processos da transição de maneira muito globalizada. E é interessante, Ricardo, que a gente está justamente nesse momento de questionamento, né? Nesse período de pós-pandemia, nós estamos muito ligados a essa questão da transição. Porque a pandemia foi um período realmente de teste, vamos dizer assim, para todos nós, né? De amadurecimento, de refletir sobre as nossas ações. E agora, nós estamos nesse período, justamente, de retomada das atividades nas casas espíritas e, principalmente, da arte espírita. Então, essa peça, todo o contexto dela vem muito agregar a esse período, né? De pós-pandemia que a gente está refletindo muito sobre essa questão da transição, né? Sim, é verdade. E a aceitação, ela está, assim, é muito grande, tem sido muito grande, sabe? As pessoas têm recebido bem o espetáculo, as pessoas têm comentado muito sobre o espetáculo. E é um espetáculo textual, né? É um teatro textual. Ou seja, tem muito texto, né? E a plateia espírita, ou a plateia espiritualista, ou essa plateia, né? Porque, por exemplo, no teatro, você recebe pessoas de todas as origens, de todas as classes sociais, né? E lá estão presentes muitas pessoas que não são espíritas, mas que são aquelas que a gente chama de simpatizantes, né? Que leem, mas que não frequentam. E eu tenho muito carinho, sabe? Por todo tipo de plateia, né? Jamais faço acepção. Então, esse momento é muito interessante e é uma plateia muito silenciosa, sabe? Eu digo isso porque eu tenho outros espetáculos. Eu estou viajando agora com um espetáculo de psicologia, com um simpósio de psicologia em BH. Eu tenho um espetáculo que fala sobre a escravidão no Brasil, que eu rodo pelo Sesc. E por que eu estou falando disso? As plateias são diferentes, sabe? E a plateia que é espírita ou a plateia que é simpatizante, ela é muito silenciosa. Então, o texto atravessa, sabe? Atravessa, elas se tocam, elas se emocionam. A imagem da Joana também é algo assim, eu diria que indescritível. Acho que a gente foi muito feliz na escolha da atriz. O figurino é um figurino belíssimo. Aí junta toda a magia da iluminação, da música. É realmente muito bonito de se ver, sabe? Mas é justamente isso, sabe? Quando você fala dessa necessidade, também pensei nisso. Então, é um texto, sabe? É uma conversa, é uma troca. E a plateia participa. Não vou poder dar muito spoiler, mas a plateia participa. E eu, particularmente, como diretor e produtor, eu gosto quando a plateia participa, sabe? Quando a plateia também se torna, eu diria, espectator. Ela especta, mas ela também atua de alguma maneira. Ela não fica só na facilidade. E a plateia gosta de participar, sabe? Ela se sente acolhida, né? Então, mas é assim que caminha o espetáculo. E aí eu estava falando dessa questão de agregar. O almoço agrega, junta, um piquenique agrega, um encontro na Casa Espírita agrega, e o teatro também agrega. Você sabe um momento que eu fico, assim, muito... Eu observo muito e me deixo muito feliz é quando você vê na entrada na bilheteria as pessoas se abraçando, as pessoas conversando. Você veio, você também está aqui. Quanto tempo. Ai, que bacana, que legal. Isso acontece muito. Então, você vê o poder, a força, a potência que a arte tem dentro ou fora da Casa Espírita. Então, ela junta, ela agrega. E aí ela movimenta, sabe? Então, a ideia principal, gente, era essa. Era ser esse dispositivo de agregar, de movimentar. E tem acontecido um fenômeno muito interessante que, na época dos anos 2000 e tal, não acontecia. A gente está sendo muito convidado para fazer nas casas. E, assim, eu sempre fiz muito nos teatros. Os teatros são equipados, né? Eles têm toda a tecnologia. As casas a gente não vai ter. Mas, assim, eu estou recebendo muito convite para ir às casas. E a gente está começando a aceitar alguns. Vendo como é que fica essa questão da tecnologia, do som, né? Mas isso é bacana, porque também vai fazer esse movimento na casa. Sabe? Enfim, é isso. Eu sou suspeita para comentar, porque eu sou apaixonada por teatro. Então, eu sempre vou falar muito bem. Mas eu gostei muito disso que você falou, Ricardo. Desse local de afeto que o teatro está proporcionando, né? Nesse caso, mais voltado. Não mais voltado, mas com matemática espírita, né? Porque o teatro é para todo mundo. Então, e Joana de Ângeles, eu acho que, às vezes, a gente esquece um pouco dela. A gente acaba falando muito de André Luiz. Tem que falar, mas a gente acaba falando muito de outros espíritos que nos trouxeram coisas importantíssimas. Mas Joana de Ângeles é a psicóloga, né? E o quanto a gente precisa dessa psicóloga, né? Vamos falar a verdade. Porque as coisas não estão fáceis nesse período de transição. Então, assim, eu fico muito encantada. O teatro já tem essa magia. E trazer essa história, como você trouxe para a gente, é uma potência muito grande, né? Então, muito feliz, assim. Interessante, Alice. É o seguinte, a peça, ela é muito atual. Sabe? E é o que eu penso, assim. A transição sempre se deu, né? Sempre se dá. Está se dando agora, nesse momento, né? A gente está aqui trocando, a gente está conversando. Vocês me ouvem, ouço vocês. E assim a gente constrói, assim a gente se constitui. A gente é formado por tudo que nos atravessa, né? E aí a gente vai tentar reter aquilo que é bom, descartar aquilo que a gente julga que é mal. E esse é um processo nosso, íntimo, né? Até de coletivo também. Mas é justamente isso, sabe? É o afeto, é o acolhimento. As pessoas se emocionam bastante. Eu disse para vocês que a plateia participa. Eu queria destacar algumas questões de espetáculo que a gente tem alguns objetivos, né? Valorizar a vida humana. A vida humana é muito importante, né? E a Jona vai dizer que a gente está muito preocupado, a gente, enfim, ainda ficou, ainda está muito preocupado com a vida futura. Mas essa vida agora está valendo e muito, sabe? Porque Kardec vai dizer o seguinte, o que a gente vai ser no futuro, na vida futura? Aquilo que nós fizermos dessa vida. Então, a gente precisa, a Jona chama a atenção, para a gente validar a nossa existência agora. Depois é a continuidade, sabe? Eu serei lá na frente aquilo que eu fizer da minha vida hoje. E assim, como são muitos os ensinamentos, muita coisa escapa. A verdade é que a gente não dá conta de todo o ensinamento da doutrina espírita. Muita coisa escapa. Muita coisa fica pelo meio do caminho. Até porque, por comodidade, a gente, às vezes, se ancora em um único tema. Vida futura. E se esquece da vida agora, sabe? Então, a gente fala muito dessa valorização da vida. A peça é uma exaltação à vida. Que a vida é única. A gente vive essas experiências, que a gente sabe quais são, na carne e fora da carne. Mas a vida é única. Então, a gente está nesse momento de aprendizado e a gente está nesse momento de transição para a vida espírita. Para a vida no plano astral. Então, é nesse ensaio, ou é nessa experiência, que a gente também precisa criar caminhos. E a Joana fala muito disso. Tem alguns momentos muito importantes no espetáculo que, em teatro, a gente chama de momentos ápices. É aquele momento que a plateia, você consegue alcançar a plateia. Então, eu vou só dar um spoiler que tem, que é sobre quando a Joana conversa diretamente com as mulheres. É muito forte. É muito forte, sabe? Então, a Joana conversa e fala para as mulheres. Aí, ninguém segura. Sabe? Então, assim, é um momento bacana, sabe? E ela conversa, e ela fala da importância, da valorização do trabalho da mulher, do pensamento da mulher na civilização. E aí, acontece uma cena muito interessante que aí eu não posso falar, senão, perde a graça para quem está ouvindo. E vamos torcer para todo mundo assistir. Mas isso, ela valoriza as mulheres, ela fala direto das mulheres em um momento muito emocionante, de verdade, sabe? Então, é uma peça que toca. Toca a fundo e te faz pensar. Pelo visto, você já deixou um gostinho de quero mais se o pessoal que está ouvindo aqui o Espaço Jovem vai querer, com certeza, estar vendo isso com maiores detalhes, Ricardo. Aproveitando que você está falando um pouquinho sobre a peça, são quantos atores que fazem parte da peça? Tem algum figurino especial também na peça? Que vocês usam? Então, o que acontece? É um solo, espetáculo é um solo. Antigamente, a gente falava monólogo, mas o monólogo caiu, essa palavra monólogo. Porque não existe monólogo, não existe um ser, um ator, uma atriz no estado mono. Você trabalha com a plateia, você depende da plateia para jogar. Então, a Stella Adler, que é uma teatróloga americana, estudou com o Stanislavski, ela começou a usar a palavra duólogo, é um jogo duo. É a pessoa que está na cena jogando com a plateia, é um jogo duo, duólogo. Então, a plateia também se torna atores. Então, mas para as pessoas entenderem, quem nos vê, quem nos ouve, é um solo, é um antigo monólogo. Então, é uma única atriz na cena, durante uma hora e dez, conversando, interpretando a Joana, enfim, desenvolvendo todo o trabalho. É uma única atriz, é um solo, é um solo teatral. É interessante você estar falando isso, Ricardo, porque a Joana é um dos grandes voltos do Espiritismo. E muitas vezes a gente não fala muito sobre a história de Joana. Se a gente for parar para pensar, sobre Joana, a gente sempre fala associado ao Divaldo. É o que a gente vê quando a gente vê aquele filme do Divaldo, que ela aparece várias vezes acompanhando o Divaldo. Ali a gente vê um pouquinho de Joana. Mas o trabalho que Joana desempenha, principalmente nessa parte psicológica, que é o que ela trabalha, quando ela aprendeu isso tudo com o Jung, que o Jung, que foi aquele que proporcionou a ela todo esse entendimento, e a partir desse trabalho juntamente com o Jung, ela começou a ir por todo esse trabalho psicológico. E aí é que a gente começa a conhecer a Joana, através desse trabalho. Mas a gente vai vendo da história de Joana, que é uma história belíssima. É um Espírito que passou por diversas encarnações, teve uma série de trajetórias, e que vale a pena a gente estar sempre trazendo essas trajetórias. E eu achei interessante que você comentou, Ricardo, sobre essa questão de hoje, as casas espíritas estarem querendo que algumas apresentações teatrais, elas sejam apresentadas nas casas espíritas. Você tocou um ponto interessante, que eu venho observando muito isso. Eu faço parte do Oficiante de Estudos da Arte Espírita, a gente até está com uma peça teatral. E conversando também com outros companheiros que também coordenam trabalhos espíritas, eles vêm comentando que cada vez mais as casas espíritas têm pedido isso. Inclusive no interior. No interior do Rio, Petrópolis, São Gonçalo, Noroeste Pluminense, cada vez mais esses dirigentes dessas casas espíritas têm pedido para que os companheiros possam estar indo a esses locais. E isso é muito importante. Porque quanto mais a gente leva a doutrina espírita através da arte, mais a gente vai tocando corações. Sim, é bem verdade. Porque o que acontece? Nem todos esses lugares que você citou, essas regiões, possuem teatro. E aí, o que acontece? O que eu tenho também entendido já há algum tempo, óbvio, mas o que está muito claro para mim? Esses espetáculos, talvez nem todos. O meu consegue chegar, é uma equipe pequena, é um solo, não tem tanta exigência de tecnologia, tem alguma, mas não tanta. Eu consigo ir. Nem todos os espetáculos conseguem ir tão longe. Mas aqueles que conseguem, acho interessante ir, sabe? Justamente por isso. Porque agrega, porque junta, no melhor sentido da palavra, porque promove uma respiração, sabe? Oxigena. Oxigena. É diferente. E aí, assim, quando fala de Joana, e a gente está num programa jovem, não sei o que vocês pensam sobre isso, né, Leonardo e Alice, mas, assim, eu penso que as transições, as falas dos espíritos, os espíritos que vêm, que escrevem, que se comunicam, eles também têm a ver com as épocas. Com as épocas. E eu vou dizer para vocês, não vou dar spoiler, mas, nesse momento, tem um espírito ainda mais avant-garde falando, se comunicando por algum médium nesse momento. Falando exatamente um pouco também daquilo que a gente precisa falar e discutir nesse momento, para esse momento, para essa transição. E Joana faz isso, sabe? A Joana já vem há algum tempo falando para esse momento, com uma linguagem para esse momento. Eu tenho feito essa observação já há bastante tempo e agora mais do que nunca. Vocês assistindo o espetáculo, vocês vão perceber, não é um texto tão erudito, não é um texto popular, mas não é um texto difícil, sabe? Você consegue alcançar. Mas é uma fala direta, é uma fala que as pessoas conseguem entender, trocar, refletir, pensar. Então, tem isso, sabe? Eu penso que a Joana está falando muito, já há bastante tempo, para o que a gente está vivendo. Que essa transição, ela já está se dando há muito tempo, né? Só que a gente chegou num momento ápice. E ela vai falar que a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa. A gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa entender que não tem mais território A, B, C, D. É o único território. A nossa terra, o nosso território é o planeta. Bater de asas no Japão influencia aqui no nosso país. Então, todo o movimento influencia. Então, ela vai chamar atenção para isso, para que a gente cuide da natureza, para que a gente cuide do nosso manancial das águas, que a gente cuide das nossas espécies, que a gente cuide do nosso povo, que a gente se entenda como irmãos, sabe? E aí, o que acontece? Quando você vê uma boa atriz, uma atriz profissional, preparada, né? Que traz para a cena, artisticamente encarna a Joana, com um texto desse, tudo isso é potencializado, sabe? Você lê, ótimo, fantástico, é importante a gente ler e a gente faz uma viagem, de outra maneira. Mas quando você vê aquela personagem na sua frente, e que veste tão bem, vem com uma força muito grande, sabe? Então, eu tenho percebido, e a gente recebe muita devolutiva no canal do Instagram. A gente tem o Instagram, Joana de Angeles, transição, Joana com dois Ns, né? Arroba, Joana de Angeles, transicão. É a devolutiva das pessoas, a fala das pessoas, né? Tanto ali no privado, como no chat aberto. Então, a ideia é essa, fazer esse movimento, para que a gente repense, porque a gente está no globo, a gente está vivendo. Então, você, quando planta uma árvore, isso faz a diferença. você, quando, enfim, evita o acúmulo de lixo, você, quando cuida da fauna, da flora, quando você cuida de si, quando você cuida de todo o globo, isso vai fazendo a diferença. Ela está comunicando isso, da maneira dela, também. É interessante você estar falando isso, Ricardo, que quando a Regiane Alves fez o papel da Joana no filme do Divaldo, ela estava falando isso, do sentimento que ela sentia, da força que ela sentia, da presença da Joana ali. E, naturalmente, é o que vocês também devem sentir ali no momento. E quando você fez o roteiro, você com certeza sentiu. Porque quando a gente está produzindo algum espetáculo, ou está atuando em algum espetáculo espírita, a espiritualidade, ela atua de uma forma inexplicável. Eu acredito que, quando você foi inspirado a escrever esse roteiro, naturalmente, isso apareceu. Eu falo isso porque, assim, eu não sou ator, mas já atuei, na comércio, nós temos algumas sensibilizações, nos encontros jovens, nós também temos algumas sensibilizações. E é impressionante, quando a gente está atuando nessas sensibilizações, o quanto a espiritualidade atua ali. Eu fiz uma vez o papel de Chico, e, assim, para mim foi emocionante fazer o papel de Chico, porque, naquele momento, eu senti que não era eu que estava ali, era Chico. Então, a gente vê o quanto a espiritualidade, ela faz isso. E no teatro, então, é, assim, impressionante, é impressionante mesmo. É porque você começa a vibrar nessa faixa. É muito tranquilo de entender isso, né? Nós somos espíritas, então, para a gente está muito claro. Mas para os ouvintes, para as pessoas que estão nos assistindo, você canalizou. É uma palavra muito utilizada, né? Muito popular. Você canalizou, você direcionou a tua energia. Então, essa energia vai buscar a mesma energia. E aquilo fica gigante. Olha, no teatro, acontecem coisas incríveis, né? Não preciso falar exatamente o que e como acontece, mas sempre acontece. nós somos médiuns já há muito tempo, espíritas há muito tempo, mas a gente até fica assim, a gente abre bem os olhos para ver se está acontecendo o que a gente está vendo e o que a gente está sentindo, sabe? E aí, quando você fica, a peça acaba. Você está lá dentro do teatro, guardando tudo, a roupa, o cenário, o figurino, tudo, e aí você fica ainda uma hora e meia dentro do teatro. Aí você vai para casa. Aí, quando você desce as escadas, a plateia, a parte da plateia, algumas pessoas ainda estão te esperando para falar com você, para falar com o diretor, para falar com a atriz e para contar coisas que viveram, sentiram. Aí, eu ousaria dizer que é um outro espetáculo, sabe? São dois espetáculos. Tem um que acontece no palco, que está todo mundo vendo, e tem um que é bem silencioso. Acontece na plateia. E esse espetáculo é lindíssimo, sabe? É ele que faz a diferença. É ele que marca. Eu arrisco a dizer que um espetáculo desse, como outros, a gente tem várias outras pessoas que produzem, a gente sabe, mas, assim, faz a diferença na existência de uma pessoa, sabe? Não vou ser piegas em dizer que pode salvar uma vida, mas vai, pode, né? Porque cada pessoa que está ali sentada tem uma história. Nesse momento das mulheres, que eu citei para vocês, que acontece um momento ali muito incrível, uma interação da Joana com essas mulheres, ela escolhe ali umas cinco mulheres na plateia, sabe? para desenvolver uma ação e é muito emocionante, sabe? Quase sempre essas mulheres ficam depois para falar, querem tirar uma fotografia e aí elas contam. E aí é muito interessante porque o que a gente ouve muito, eu precisava desse momento com você. Tinha que ser eu. Eu precisava desse momento. Então, assim, essas coisas acontecem, sabe? A espiritualidade, ela parece que direciona, né? Parece não, ela direciona, ela está ali, né? Ela está ali, as nossas mãos, a nossa mente, os nossos desejos também são muito movidos por essas inspirações, sabe? Você falou aí quando você fez o espetáculo, você sentiu, né, que era o Chico, a presença do Chico. Eu concordo e acredito muito, sabe, Leonardo? Porque é isso. Se você está disposto, se você está ali de maneira sincera, essa luminosidade, essa energia, esse magnetismo, essa existência, né, no plano espiritual, vai se conectar com você. Não tem como ser diferente, sabe? E aí eu digo que a gente sempre sente a presença da luminosidade de Joana ali com a gente. Isso é muito bom. Só um comentário. me toca muito fortemente, assim, essa questão da arte espírita, sabe? A gente aqui no Espaço Jovem busca trazer diversas formas de arte espírita que estão ocorrendo, né? E eu acho que, assim, a partir do momento que você entra em contato com a música espírita, com o teatro espírita, assim, não querendo botar rótulos, né, porque vai muito além, mas tem um teor diferente, né? Eu acho que você não consegue mais sair dela, porque te sensibiliza, te toca, como o Ricardo e o Léo estão falando, de um jeito único. E eu acho que falta ainda em muitos espaços ter essas vivências espíritas, mas é porque, às vezes, as pessoas nem conhecem. Sim. Então, essa oportunidade de estar tendo um espetáculo, de estar divulgando, de estar acontecendo, é superimportante, na minha opinião, porque é extremamente necessário. Eu, às vezes, assim, uma coisa que a gente tem mais fácil acesso são os filmes, né? O teatro não fica gravado, né? Então, você tem que ir lá viver presencialmente. Então, às vezes, assim, eu assisto um filme espírita que me toca muito, e, meu Deus, veio uma onda, assim, vambora, acorda! Acorda para a vida espiritual! Você está dormindo! Como você esqueceu disso? Então, assim, ainda mais vivenciar o teatro presencialmente. Então, como a gente falou, essas casas escritas que estão querendo trazer esses espetáculos para dentro delas, é fantástico, assim, porque é de muita potência mesmo, né? Por isso que a gente está falando. Alice, você falou uma coisa muito interessante, sabe? Você falou que precisamos, né, ter isso com os nossos jovens. Eu sempre irei muitos jovens, né? Eu trabalhei com muitos jovens no movimento espírita, como é ERG, grupo espírita, grupo espírita de casa espírita, né? Porque, por exemplo, hoje eu sou um produtor profissional, né? Mas, assim, eu já fiz muito teatro espírita com jovens espíritas das casas espíritas. E aí, por exemplo, hoje eu sou professor de teatro, né? Formado. Eu dou aulas de teatro no Rio de Janeiro, dou aulas no Sesc, dou aulas onde me convidarem e aí eu vou contar uma coisa para vocês. As minhas aulas, é claro que a gente estuda a história do teatro brasileiro, mundial, que são fantásticas, né? São histórias que nos atravessam para se fazer um bom teatro, para se conhecer, precisa estudar. Mas, enfim, eu não vejo diferença, por exemplo, numa aula que eu dê para um ator que quer se profissionalizar, por exemplo, hoje já tem muita gente que passou pelas minhas mãos que estão no teatro profissional ou dão aula ou estão nas novelas. E, assim, eu não vejo diferença para uma aula dessa dada na escola, profissional, e dada, de repente, para um grupo de uma casa espírita. Você sabe por quê? Porque o tato é o mesmo, o cuidado é o mesmo, o respeito é o mesmo e o desenvolvimento das emoções, da afetividade é o mesmo, sabe? E o teatro, muita gente hoje faz teatro, vai para a escola profissionalizante, nem quer se profissionalizar ou vai para um curso livre, mas ela quer se desenvolver. Então, no caso do jovem, quando você cita, para o desenvolvimento e para a maturidade do jovem, eu diria que é fundamental o teatro. Os jogos, os exercícios, as práticas, as leituras dos textos, a experimentação de uma personagem que, de repente, tem nada a ver com você, tem nada a ver com a sua biografia, e aí você vai ter que interpretar, vai ter que estudar, vai ter que pesquisar. Então, é muito importante, sabe? Eu lembro que, nos anos 90, 2000, onde eu transitava, o teatro era muito forte nas casas espíritas, sabe? Eu não sei como é que está hoje, mas eu tenho visto alguns grupos que também estão ativos aí em casas espíritas. Então, o teatro é fundamental. O teatro abre um horizonte, te desenvolve, desenvolve a tua fala, velocidade no raciocínio, nossa! todo mundo precisava fazer um pouco de teatro. Além do teatro aproximar também. Sim. Porque, se a gente for parar para analisar, principalmente o conteúdo espírita, tem várias peças teatrais que abordam livros que, muitas vezes, as pessoas não conseguem se aproximar. E, a partir do momento que elas conseguem assistir a peça, elas ficam entusiasmadas para também lerem aquele livro e já com uma outra visão. Porque aí você já começa a ver com maiores detalhes aquilo que a peça transmitiu. Então, é isso, né? O espetáculo teatral, ele tem isso. E eu queria aproveitar, Ricardo, que você estava falando com relação à questão dos jovens, até deu algumas dicas, né? Nós temos jovens que hoje, dentro do movimento espírita, estão formando grupos de teatro. E eu queria, assim, saber de você, qual a dica que você daria para esses jovens que estão começando a trabalhar com teatro no movimento espírita? Olha, a dica que eu sempre deixo é que estudem. sabe? Porque você vê, a gente faz, gostei muito quando ali se fala da questão dos rótulos. A gente fala, por exemplo, quando você coloca uma peça, eu estou lá no Miguel Palabella, o ano que vem eu estou indo para São Paulo e vou fazer um teatro lá da Gávea, lá no shopping da Gávea. E aí você precisa dizer para as pessoas qual é o tema do seu espetáculo, do que você está falando, né? E aí vem o rótulo, teatro espírita. Mas, para mim, teatro é teatro. Sabe? Teatro é teatro. Agora, tudo bem, eu preciso saber do que esse teatro está falando porque, de repente, não é o que eu quero ver. Enfim. E aí, Alice falou disso, achei muito fantástico. Mas o que acontece? Eu lembro de Allan Kardec. Allan Kardec, gente, olha, eu estou todo aqui eletrizado na energia que corre, né? Allan Kardec foi o bilheteiro da primeira peça espírita encenada. Amargo despertar de Vitória em Sardô. Vitória em Sardô era um filósofo, era um teatrólogo da época, era um estudioso das artes cênicas. Então, assim, não dá para se fechar, sabe? A gente sabe o que a gente quer, a gente sabe o objetivo, a gente vai ali, né, decidindo o coletivo, mas, assim, é preciso frequentar as escolas. Eu defendo que se frequente as escolas de teatro. A gente ótima as escolas de teatro no Brasil, no Rio de Janeiro, sabe? E aí, trazer esse manancial, esse conhecimento, né, que foi desenvolvido ao longo da nossa existência, né? A gente tem, vou citar o mais conhecido que o Stanislavski. Então, assim, eu penso que o teatro espírita precisa das técnicas. Por exemplo, eu tive acesso, tenho informação. Então, quer dizer, eu posso, por exemplo, levar esse meu conhecimento para outros grupos, de casa espírita, por exemplo. Sempre fiz isso, né? Então, posso ir lá ministrar uma oficina nas casas espíritas, mas eu dou essa dica, sabe? Eu acho que a gente tem que ler teatro, a gente tem que conhecer Shakespeare, a gente tem que conhecer Grotowski, a gente tem que conhecer Brecht, a gente tem que conhecer... Enfim, os nossos autores brasileiros e estudar. Porque aí, a partir dessa técnica, você vai trazer, vai desenvolver um trabalho com maior qualidade dentro do tema que a gente se propõe. Porque a técnica é importante, sabe? Tem tempo de elaboração de tudo isso. Tem tempo, tem dinâmica. O jogo com a plateia tem uma dinâmica, você tem uma respiração, enfim, muita coisa. Então, eu orientaria a gente buscar aí uma formação mínima que fosse fora, e aí trazer para a casa espírita. E isso acontece muito onde eu trabalho com irmãos nossos de outra religião, muito interessante, de outras religiões que vão para lá para estudar, justamente para levar essas técnicas para os seus grupos, para melhorar, para potencializar. Então, daria essa dica. O que vocês acham dessa dica? Ah, Ricardo, são dicas importantíssimas porque realmente a gente tem que cada vez mais se aperfeiçoar, principalmente no teatro. Entendeu? Nós, assim, temos a experiência, né? A Alice tem a experiência da Comerge, porque a Alice faz parte do Telecom da Comerge. Eu tenho também experiência de Telecom e também de algumas sensibilizações que a gente acaba fazendo durante a Comerge como facilitador. Mas, assim, é aquela questão. A gente faz um esforço, mas nós não somos realmente ali profissionais. A gente busca estar levando o mais fiel possível aquela história daquele vulto do Espiritismo. Mas a gente sabe a responsabilidade que se tem. E, claro, para você levar da melhor forma possível, você tem que se profissionalizar cada vez mais. Mas você sabe, Léo, o que você está falando? Está certíssimo. A gente está falando disso mesmo. Só queria dizer uma coisa. O trabalho que as mocidades fazem, os jovens fazem, e são incríveis, né? Já pude ver alguns. está valendo e demais, sabe? Porque o teatro, a gente faz como a gente pode. Eu dei essa dica, mas a gente também precisa falar de realidades, né? Alice e Léo, nem todo mundo pode pagar um curso. As boas escolas, elas são caras. Então, assim, existem essas realidades, essas dimensões. Então, assim, o que a gente produz dentro da Casa Espírita com os nossos jovens, nossas mocidades, é muito bom, está valendo e está servindo muito bem ao propósito que a gente quer e precisa. Agora, a gente sempre pode mais, né? A gente sempre pode mais. E podendo, aí fica essa dica, sabe? Da gente ir lá e conhecer um pouco do novo, né? Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o teatro muda o tempo inteiro. A linguagem muda o tempo inteiro. Hoje, o teatro mundial e nacional, por exemplo, profissionalmente falando, ele está misturado com a performance. A Joana, no caso, é um teatro que tem muito texto. Mas se você pegar uma outra temática, por exemplo, o espetáculo que eu tenho que fala sobre psicologia. Um para dormir, um para sorrir, um para trabalhar. Cápsulas de retoque sintético. Quase não tem texto. Ele é experimental. Ele é... A plateia vem para a cena. Sabe? Então, por exemplo, se hoje você vai para uma escola, você vai aprender essa técnica. Que, de repente, na Casa Espírita, também vai ser interessante. Sabe? Então, é isso que eu estou falando. Por isso, a dica do estudo. Porque, por exemplo, aquele teatro lá de 1940, não existe mais. Entende? Ele não existe mais. Ele já é um... A gente chama de um teatro que já caducou. A forma de falar, a respiração, tudo isso muda. Enfim, como toda ciência, como toda filosofia, como toda arte, está em transição. Olha a Joana aí, olha. Ô, Ricardo, você estava contando aqui para a gente que você também já foi facilitador, de mocidade espírita. Quais as lembranças que você traz desse período que você era facilitador? Ah, Leonardo. Olha, Leonardo, é de saudade, eu sinto saudade. Sinto saudade, porque aí passa um filme, você lembra da sua história, você lembra das coisas boas que você fazia, acertava, você lembra dos erros, dos equívocos. Mas, assim, eu acusaria a diferença do sistema, sabe? Do tempo mesmo, sabe? Eu era atuante ali na década de 90, final dos anos 90, dos anos 2000. E o que mais me deixa saudade era realmente um encontro coletivo, e tinha uma coisa que era do teatro, porque basicamente todo mundo era envolvido com o teatro. A gente gostava de estar juntos, por exemplo, no domingo, ensaiando. Todo mundo levava um pouquinho de casa, alguma coisa, aí colocava aquilo tudo na mesa, depois de um dia inteiro de ensaio, porque eu sempre fui muito exigente. Então, eu ficava muito com essa parte do teatro. E na parte dos estudos, da evangelização, dos adolescentes, ali na sala, também era um momento de muita troca. Eu nunca gostei muito de falar de cima para baixo, sabe? Era sempre ali, na horizontal. Era mais roda de conversa, que hoje está muito falado, divulgado, mas eu já fazia naquela época. e causava espécie até em algumas pessoas, e as pessoas ficavam curiosas. Mas é isso, sabe? Eu acho que... Eu lembro da fala dos jovens, da potência que eram os jovens, sabe? E hoje eu não estou mais, não atuo com os jovens. Hoje eu trabalhei na área mediúnica e palestras, né? E aí eu fico pensando hoje, se naquele período os jovens eram tão potentes, trabalhavam tanto em coletivo. Eu acho que hoje, com o avanço da sociedade, a gente enfrenta momentos difíceis, mas a gente enfrenta momentos de avanço, né? Avanço tecnológico e avanços do pensamento. Eu penso que hoje a gente está pensando mais do que pensava naquele tempo, sabe? Acho que tem um véu que está muito aberto. Tem muita informação, a gente tem que dar conta, mas, assim, a distância que eu vejo os jovens, mas eu sinto eles muito mais potencializados do que aqueles jovens do meu tempo. Os jovens do meu tempo, que eu orientava, evangelizava, eles eram muito, assim, eu diria, muito românticos. no bom sentido, mas eram muito românticos, né? E a gente se fechava. Eu não sei se eu estou errado, vocês podem dizer, me ajudar, mas, pelo que eu tenho observado, o jovem de hoje, ele está mais aberto, ele está levando mais, sabe? Para fora. Para fora da caixa, da casa, né? Ele está andando mais. E, naquele tempo, a gente ficava muito na casa, ali na nossa casa, na nossa casa. Bom, essas lembranças que vêm, né? Olha, Ricardo, eu vejo que você fala com muito amor e muito carinho sobre esse período que você estava como facilitador. E é isso, quando a gente trabalha como facilitador, né? A gente tem essa função de estimular os jovens e buscar justamente isso, conversar com eles de igual para igual. Porque nós todos somos iguais, nós todos somos espíritos, né? Que estamos nesse processo de transição e buscando a nossa melhoria. Então, assim, o que você estava falando aqui, realmente, o jovem está nessa preocupação. Ele está nessa preocupação da melhoria, de tudo que está ao redor, né? Preocupado com o próximo, preocupado que a sociedade, ela se torne uma sociedade cada vez mais aberta, cada vez mais ampla, que aceite as pessoas todas como elas são, que é o que a gente vê na nossa doutrina espírita. Entendeu? Então, assim, muito bacana você estar trazendo isso para a gente, Ricardo. A gente está se encaminhando para o finalzinho do programa, mas a gente antes queria que você falasse sobre os próximos espetáculos que vão haver, né? da Jornada de Anstra de Transição agora para o mês de novembro, né? Que nós estamos iniciando o mês de novembro. Aí eu queria que você falasse um pouquinho qual é a agenda de vocês aí para esse mês de novembro. Tá. Olha, primeiro, eu queria já agradecer muito conhecer vocês. Eu já ouvia vocês na rádio, né? E agora estou conhecendo a Alice e você, Léo, e vocês, assim, são muito simpáticos, muito agradáveis e acho que levam em um programa muito bacana. E a gente está em cartaz, em novembro, a gente está no dia 18 de novembro, a gente está no Teatro Franklin Gomes, que é ali na FEIC, no Centro Espírita Irmão de Cascais, ali na Estrada do Pauferro, número 1344, tá? É um sábado, às 20 horas, são poucos lugares lá, e eles já estão vendendo antecipado. Então, é só ligar para lá, para a FEIC, ou entrar na Simpla, né? Na internet, na rede Simpla, também compra por lá. E a gente vai estar, antes do dia 18, a gente tem aqui Paraíba do Sul, que é no Vale do Café, no interior do Rio de Janeiro, próximo a Três Rios. Dia 11, tá? Com apoio do 24 Seu, de Paraíba do Sul. Então, é no Teatro Mariano Aranha, no Centro de Paraíba do Sul, dia 11 de novembro, tá? Se as pessoas quiserem maiores informações, elas podem entrar no Instagram, Joana, com dois N's, Joana de Ângeles, Transição. Ali no Instagram, tem toda a nossa agenda, tá bom? Então, galera, vamos lá, curtam o Instagram, Joana de Ângeles, Transição, né? Vocês vão procurar lá no Instagram, e ter todas essas informações, né? De toda a programação, porque naturalmente, pessoal, esse espetáculo ainda vai, ainda, está em cartaz, em outros momentos, e lá vocês vão ter todas essas informações, para vocês estarem assistindo, e conhecendo um pouco mais, da história de Joana de Ângeles. Ricardo, a gente está chegando ao finalzinho do programa, qual a mensagem final que você deixaria para a juventude espírita? Olha, para a juventude espírita, a mensagem que eu deixo seria uma mensagem da Joana, uma mensagem tão simples, tão simples, mas que faz a gente pensar. Joana diz o seguinte, você está com problema em casa? Ame. Você está com problema em família, no trabalho, ame. Jovens, Joana diz, você está com problema com seus pais? Ame. Mas a Joana fala de um amor através do diálogo. O diálogo produz o amor. Então, eu deixo esse pensamento da Joana, sabe? Esse amor que se traduz em respeito, sabe? da gente entender que o outro é justamente essa pessoa que você falou. É daquele jeitinho. E a gente está se constituindo. A gente está sendo atravessado e atravessando. Então, no ímpeto, a gente faz muita bobagem, fala muita bobagem, mas a gente não é aquilo ali. A gente é muito mais. A gente é luz. A gente é amor. A gente é potência. E aí, eu diria também para esse jovem, para a gente parar de visualizar só o problema e só a dificuldade. Eles existem? Vamos trabalhar para resolver. Mas para ver a potência, sabe? O que a gente tem de bom? O que a gente tem de forte? O que a gente tem de produção de vida? De pulsão de vida? E aí, eu acho que esse jovem ele vai, vai firme e vai no caminho certo. É isso. Ricardo, novamente, muito obrigada por estar aqui com a gente no Espaço Jovem. Fica o convite para a galerona toda ir assistir esse espetáculo imperdível. E fiquem ligados nas nossas redes sociais também, que a gente vai estar divulgando todas as informações. Não esqueçam de seguir o Espaço Jovem RRJ no Instagram, tá? Baixar o aplicativo da rádio, que muita gente está acessando a rádio pelo aplicativo. Então, que bom que vocês estão aqui com a gente. E lá no YouTube da rádio também assiste o nosso programa, se você está só escutando, né? Lá a gente tem disponibilizado a imagem. E é isso, tá bom? Chegamos mais ao finalzinho de mais um programa. Até o próximo. A Rádio Rio de Janeiro comemora cinquenta e dois anos e celebra com você. Segunda, dia trinta de outubro, tem programação especial de aniversário no seu rádio, no app Rádio Rio de Janeiro Oficial, e no YouTube da Rádio Rio de Janeiro. Os programas que você gosta, com conteúdo diferenciado, e participações especiais comemorando os cinquenta e dois anos da emissora da fraternidade. É segunda, dia trinta de outubro. Das oito horas da manhã às cinco horas da tarde. Evento com transmissão online no app Rádio Rio de Janeiro Oficial. No YouTube, no canal da Rádio Rio de Janeiro. E no seu rádio pelos mil e quatrocentos AM. Você está mais do que convidado, e mais uma vez, vai fazer a diferença. Rádio Rio de Janeiro, cinquenta e dois anos. A rádio que toda a família pode ouvir e assistir.